O Chevrolet Celta é um carro feito num dos mais modernos complexos industriais do mundo. Foi o primeiro do Brasil a ser vendido na internet. Um carro feito por brasileiros, para os brasileiros. A satisfação de quem tem um Chevrolet Celta é altíssima. Porque o Celta não é apenas um carro. É um projeto 100% nacional que revolucionou o conceito de fazer carros. Quando você escolhe um Chevrolet Celta, escolhe também o motor 1.0 mais potente da categoria. Um alto valor de revenda e uma ampla rede de assistência técnica. E mais, o profundo respeito pelo consumidor que a marca Chevrolet representa. Por isso reafirmo, é o compromisso que todos nós da GM assumimos com você e com o Brasil todos os dias.